Fala galera, como é o meu nome? Gatando mais um vídeo pra vocês Então gente Hoje eu disse que eu instalei um monte de Negócio meu Para mim instalar outro jogo novo Só que era um lixo Era um Sonic 4 Gente, você não consegue passar Você fica com raiva Porque tá em inglês o negócio Enquanto vamos jogar aqui um simples negocinho Que isso daqui Depois vamos fazer um monte de coisa Tipo Ah, não importa Então vamos jogar nisso E vamos ficar em paz na nossa É, não vamos só jogar Porque eu gosto de jogar pra vocês Então gente, eu quero se inscrever no meu canal Deixa o like, por favor Porque eu amo todos vocês aí Que tão batalhinha do outro lado Me ouviram? Eu amo muito vocês Desculpa gente, eu disse me ouviram Porque eu tô com fone Desculpa se espanha Olá Conovi Vou abaixar um pouquinho Só porque tá muito alto E se o barulhinho da música estiver muito alto Eu não consigo falar com vocês Aí eu tenho que deixar dessa altura Pra eu falar junto com vocês Eu amo muito vocês Eu amo muito vocês aí que tá da tênina do outro lado E tudo mais Essa musiquinha chata É muito chata Essa musiquinha me dá agonia Não, não me dá agonia Me dá like Deixa eu com raiva Gente, eu me deu subir E como não tá Eu tinha acabado de entrar Eu tinha acabado de entrar Eu já fiz muitas coisas aqui Mentira Mentira Então Então Vamos aqui Olha isso Que bosta Eu já não tenho nada Pra mim fazer nesse jogo Deixa eu colocar Um pokémon mais forte Ai, aliás Eu ia testar uma coisa Eu ia testar isso Não tá liberado esse grama do Charizard Mano, eu quero fazer Charizard Eu não tô do mal aqui com o Charizard Mano, que raiva Então eu vou juntar Um pokémon ali na graninha Pra gente bater lá Aqui Vamos aí Vamos aí Vamos deixar só Alguns pokémon Vocês vão ir fora Vou escolher aqui Você Eu sei que eu quero ter amor Muito mesmo Cadê o machupe, mano? Eu quero ter machupe aqui Ah, também quero ter na bolsa Pra você virar um hipno É, esses pokémon Eu quero treinar Na verdade É um pokémon bom Deixa eu comentar aí Qual o livro que o hipno Evalui mesmo Para Eu não sei qual o nome desse Vamos só Enquanto esse daqui Não, mas é nesse sim Do que é nos outros Acho que ele falou E o livro é 20, né? Pronto Poxa, aprendeu o ataque no Hipno total Já podemos treinar ele Já podemos treinar lá Não, a gente não precisa A gente pode Ó, gente Até me liberei isso E é para porque Eu não Ato Mas eu penso Eu não sei Pra que serve isso Eu não quero saber Do 40 Eu não sou ainda Não, é aqui não Mas Não te esqueci De um da coca Gente, então Vamos sair daqui já Porque Eu quero jogar Se eu jogar Junto com vocês Eu amo muito Vocês aí Muito mesmo Espero que vocês Apoiem o meu canal Porque eu amo muito Vocês Que me apoiem No meu canal Eu quero que vocês gostem De mim Porque eu gosto De vocês Sabe Então Gente, vamos jogar Aqui esse jogo Muito da hora Se você tiver Na sua casa Jogue Porque eu não É isso Que estúpido Que eu sou Então Mas vamos Gente, vamos jogar Esse jogo Não sei se você Fica churado Porque deve ser Bem da hora Quantos anos Você tem Gente, por que Sabe que o Sonic Tá perguntando isso Gente, vou colocar Aqui o número falso Colocar 10 Mas eu tenho 8 anos Então Eu tenho quase 10 Quando eu completar No máximo de 12 anos Do mesmo jeito Vou estar com esse celular Eu sou muito fã Desse celular Gente Gente, eu me esqueci Como se joga isso Gente, vou dar um pausa Daqui no vídeo E... Não 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 vou dar um pausa Não Vira Pula Agacha Pula Não Agacha Esqueci Eu disse que eu esqueci Pula 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 Consegui Quatro Gente, eu adorei Adorei Só Agora consegui Sem Tchau O Sonic mudou muito Um Uhul 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 Um imã Se você não fazer assim pra mim, eu vou andar mais rápido Eu vou andar mais rápido Que susto mano, tem um bicho um bicho na minha frente Ai não deu Poxa coisa de moeda, eu vou te ver E não consegui, então vamos para a nossa continuação E a, toma, otário Gente até agora, Robotnik, que eu vejo suportável filha de rapariga Que? Não entendi nenhuma palavra aqui Ah, agora não sabe se é de mim Acho que eu sou burro ou Robotnik? Porque eu não sou Tá, poxa, quase Sou burro, usando um lado Tá, poxa, pula Tá, poxa, pula Só na frente, só bosta Acorda na sua Eita, poxa Se não mexer, ele pode até não sair hoje Ana, senta direto, Ana, para sair A corseira que está aí A corseira Vai, é a cor do dois Eita, pula Tô com chá. Tô com chá. Tô com chá. Tô com chá. Então, poxa, pula Oh, meu Deus Então, gente, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado e tchau Gente, desculpa, eu dei um pausa